ROMEU APRESENTA Ou talvez até mesmo um gameplay completo, enfim E como primeiro vídeo, eu quero apresentar Rogue Legacy Que foi um jogo que eu comentei no blog, como um dos 10 jogos de 2014 Aos quais eu fui apresentado e que eu gostei muito Ele tem o estilo que lembra os antigos Metroid do Nintendinho E até mesmo o Symphony of the Night do Castlevania do Playstation 1 É um jogo bem interessante no qual você explora esse castelo E cada vez que você morre, você vem com um dos descendentes do herói anterior E cada um deles tem características diferentes, tanto positivas quanto negativas Então você tem personagens que, por exemplo, tem gigantismo E por conta disso, eles não são empurrados pra trás quando sofrem ataques Você tem personagens que tem nanismo Que são arremessados mais longe Personagens que só enxergam em preto e branco Que não enxergam a terceira dimensão Então é tudo em 2D pra eles É bem interessante a ideia Vou mostrar então um pouquinho do jogo pra vocês Evidentemente se depois Ah, Romeu, joga mais esse jogo, nós gostamos Enfim, eu faço vídeos com mais gameplay E mais evolução do Rogue Legacy Conforme você evolui no jogo Você vai poder liberar construções que vão aparecer nessa parte do castelo Que vão dar habilidades especiais Como um ferreiro Que permite construir novos equipamentos Uma cigana que vai... uma feiticeira Uma cigana que ela vai encantar itens Enfim, uma série de coisas nesse sentido Uma outra característica O castelo é criado de forma randômica Então cada vez que você morre Você é expulso do castelo Com o dinheiro, o loot que você conseguiu buscar E se você entrar no castelo novamente Ele é refeito, ele é reconstruído Então ele pode ser mais fácil Ele pode ser mais difícil Tem maneiras de você, depois, mais pra frente De manter o castelo De não fazer mais alterações E o objetivo é explorar E, como eu falei Cada vez que você morre Você assume um descendente Que ele tem características diferentes E esse é um ponto do jogo Que ele tem essa... Esse lado viciante Porque cada vez que você morre Você não quer admitir Ah, morri, vou parar de jogar Você vê os outros descendentes E pensa Nossa, você tem esse aqui Vai ter essa habilidade Que legal, quero ver como é que é Então eu jogo mais uma partida Aí você morre Nossa, mas agora liberou esse outro E tem outras coisas Você começa outra partida Uma hora você faz bastante dinheiro E você consegue evoluir Bem as construções do lado de fora do castelo Então você quer testar As novas habilidades que você comprou Os novos equipamentos Então ele é um jogo bem viciante Ele tem... Ele tem um grau de dificuldade maior Do que os jogos da nova geração Ele não tem nos deixado mal acostumados Em que você tem checkpoints E vidas infinitas Enfim, ele tem uma dificuldade maior Lembra muito os jogos antigos Principalmente do Nintendo Do NES, do Master E nesse baú Acabei de encontrar o projeto De uma armadura melhor Que ela vai ter atributos melhores Depois vai ter armaduras Que darão habilidades especiais Como você drenar Pontos de vira do inimigo E coisas assim Que serão compradas Durante a evolução do jogo Um outro detalhe Que no momento em que você morre Você pode fazer aquelas compras Que eu falei De construções De upgrades Mas quando você escolhe Entrar de fato no castelo Você perde Todo o seu dinheiro Então tem que ter Um certo cuidado Na hora de fazer as compras Porque muitas vezes Você compra um determinado upgrade E sobra até uma quantia Considerável em dinheiro Mas Não dá pra comprar mais nada E aí você é obrigado A entrar no castelo E perder Esse dinheiro todo Algumas salas Tem esses desafios Por exemplo Destruir todos os inimigos Não tomar dano E coisas assim E se forem realizados Vai dar acesso A um baú Provavelmente com uma grande quantidade De tesouro Ou algum item Enfim Então acabei morrendo Ele mostra os inimigos Que eu matei Dá uma frase final Do personagem Às vezes uma dica Alguma coisa assim Então agora Nós voltamos A tela inicial Escolhemos Um herdeiro São sempre Três opções Com qualidades Vantagens E desvantagens Os personagens Também tem classes Diferentes Como bárbaro Paladino Mago Infelizmente A mudança visual É muito pequena Você pode ver Tanto o mago Quanto o guerreiro Quanto O paladino Eles tem uma armadura completa Assim não muda muito E Mas então você escolhe Um dos personagens Eles tem Vantagens E desvantagens Tem Habilidades especiais E aqui então Você vai reconstruindo Então Comprei o ferreiro O qual vai permitir Que eu compre Itens Novos Para o personagem Você também pode Comprar upgrades Como por exemplo Mais pontos de vida Como mais pontos De magia E conforme você compra Você vai Reconstruindo o castelo E vai liberando Outras opções Então por exemplo Eu fiz as compras Me sobrou 20 moedas Em dinheiro Não tem mais nada Que eu possa fazer Com elas Quando eu entrar No castelo Eu vou ter que deixar Todo o meu dinheiro Para trás Só 20 moedas Mas vai haver casos Que se você não fizer A compra Com um certo cuidado Você vai deixar Uma quantidade Muito grande De dinheiro Então aqui Você pode ver Os projetos Por enquanto São poucos itens Que você pode construir Depois você vai poder Colocar Mais outras pessoas Também Nessa tela inicial E aqui você acaba Deixando todo o seu dinheiro Para trás E entrando Para explorar o castelo E você vai ver Que vai ser gerado Novamente Apenas essa sala inicial Que é igual Mas O mapa inteiro Não está completo E você Vai explorar novamente Esse personagem No caso Ele tem essa habilidade De deixar essa sombra E depois eu posso Apertando o botão No momento da magia Me teleportar Para o local Em que eu deixei A sombra Eu detesto Esses quadros Fantasmagóricos Aliás Eu detesto Qualquer tipo De inimigo Ou de projétil Que consegue Atravessar a parede É extremamente frustrante Os seus ataques Não atravessam E o deles Atravessa Aqui eu ativei Eu vou ativar a habilidade Teleportei De volta Para aquele ponto Que eu tinha deixado A sombra E aí É Então Encontramos um subchefe aqui, vamos ver se eu consigo, não, e assim mais um descendente morre tentando explorar essa dungeon, vamos então escolher mais um descendente e prosseguir o jogo. Olha esse aqui hein, Lady Chun-Li, com essa barbona hein, os tempos são outros agora. Agora por exemplo, eu posso comprar a opção de fazer um upgrade na classe do cavaleiro, transformando ele em paladino, e agora toda vez que eu estiver jogando com o cavaleiro eu posso usar o botão Y pra bloquear ataques com o escudo. Todos os demais personagens tem habilidades assim depois que são liberadas, conforme você vai reconstruindo esse castelo, né, tanto o bárbaro quanto o mago e por aí vai. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui acabei encontrando um teleporte, então eu posso ir pro outro ponto do castelo, mas vou continuar explorando, até aqui os bichos são bem mais fortes, melhor deixar pra lá, ficar no castelo por enquanto. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos usar a habilidade especial desse de parar o tempo, junto com a minha habilidade noob de encostar nos inimigos e tomar dano, né, de não de contas. Tchau. Aqui é um bom exemplo dessas situações que você depois acaba perdendo bastante dinheiro, né. Eu tenho 80 moedas, só que não tem nada que eu possa comprar por esse preço, quer dizer, as duas construções laterais custam 180, aqui embaixo custa 110, ou seja, eu vou voltar pro jogo e vou deixar 80 moedas lá com a morte na entrada do castelo. E vou entrar. É uma pena que eu não possa guardar esse dinheiro. Vixe, essa é a primeira sala, já começou bem já, hein. Ó, inimigos, lâminas pra todos os lados. Vamos ver o que mais que essa dungeon nos reserva. Tamanho desse quadro. Ainda bem que esse não ataca a gente, hein. Ah, é sensacional, é só não tomar dano. Super fácil chegar lá. Esse quadro aqui, ele... Os desenvolvedores, né, comentam de um outro jogo deles. É um easter egg interessante. Interessante, mas eu dei um corte porque ia levar muito tempo. Vamos ver agora se eu consigo pegar aquele baú sem tomar dano, hein. Opa, opa, apagar, ae, ae, ae. Olha que beleza, consegui uma runa. Que depois eu posso equipar. Ainda bem que agora eu já tomei o dano. Agora eu posso tomar dano, o baú que interessava eu já abri. Essas runas eu posso colocar em equipamentos. Melhorar as habilidades deles. Passar reto aqui. Ah não, ia atacar, mas 3 contra 1 é covardia. Vamos pra cá. Vou poupá-los da minha ira. Aqui esse chão é de lanças, tem que tomar cuidado. Mas nem precisei, já morri antes de precisar me preocupar com o chão. Provavelmente eu vou escolher esse, né. Sir Hero. Não tem nome melhor pra um herói, né. Lancelot e Fleming é bom também, mas... Vamos ir, Sir Hero. E chego aqui com 70 moedas. Que não dá pra comprar nada. Nem mesmo uma ação da Petrobras. Tô lascado. É. Como vocês podem ver, o Ser Hero não enxerga a terceira dimensão, então é tudo como se fosse feito de papel. Mas o Ser Hero é heróico, eu ia enfrentar esses dois, mas vou poupá-los, não preciso matar todo mundo, o herói evita matar, mesmo os inimigos. E também sinto que nessa sala vou encontrar muita coisa boa, como por exemplo, uma parede que não leva a nada. Vamos voltar então. Isso que é vida. Esvivando. Ser Hero tem que conseguir. Vejam só? Isso que eu odeio, projétil que atravessa a parede. Vamos ver quais são as escolhas de herdeiros agora. Lady Shanoa. Muito bem. Ser Grey. É do... 50 tons de cinza. E o Ser Queima, que também deve estar nos 50 tons de cinza. Então vou com essa Shanoa mesmo, que é a melhor coisa que tem que fazer. Com as minhas 20 moedas. Olha lá. Taltônica. Ela enxerga em 50 tons de cinza. É impressionante isso. É uma perseguição. A Lady Shanoa não durou muita coisa não. Mas tudo bem. Olha lá, matei um inimigo. Ganhei, acho que zero moedas. Mais uma vez, o Ser Lancelot. Esse nome é comum. Tem que fazer esse nome direto. Ser Charles, ó. E o próximo aqui embaixo. Lady Winry. Tanto faz, qualquer um é bom. No. É? É, é. É, é. É, é. É. É, é. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Depois daquela luta Para quebrar uma mesa Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Que é a lei E aí E aí E aí E o texto E aí 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 Devo confessar que eu tô meio perdido nesse mapa Aqui viu, apesar de ter jogado ele antes, mas agora com tudo de cabeça pra baixo é como se fosse um mapa novo E aí E aí E aí E aí E de tudo que eu podia encontrar com esse personagem, encontrei a melhor coisa, né? Que é um livro Revelando mais detalhes sobre a história desse lugar, né? Uma leitura super fácil de ser feita nessa situação E com isso eu encerro esse primeiro vídeo Do programa Romeo Apresenta Com o jogo Rogue Legacy Espero que vocês tenham gostado Deixem suas sugestões, críticas e opiniões E aguardo vocês nos próximos vídeos Até mais